O meu nome é Ana Sabino e sou investigadora no Instituto de Literatura Comparada, Margarida Losa. Foi-me atribuída uma bolsa de investigação pós-doutoral para desempenhar tarefas relacionadas com as publicações do Instituto, ou seja, de produção e revisão de textos, de gestão de projetos, de publicação e de divulgação das revistas e dos livros associados ao ILC. Neste momento, o meu trabalho principal é a concretização de uma antologia relacionada com a Europa, na sequência do projeto Europa face à Europa, do qual já existe uma base de dados em construção que está disponível online. O que o Instituto quer averiguar com esta antologia é o que é que os escritores e pensadores europeus pensam e escrevem sobre a Europa? Ou, por outro lado, onde é que conseguimos encontrar, dentro da produção literária europeia recente, imagens e reflexões sobre a Europa? E que tipo de imagens serão essas? Qual é a ideia ou ideias da Europa com que se fica quando lemos o que os escritores europeus escreveram sobre ela? Nesse sentido, está a ser feita uma pesquisa que abarca vários géneros literários, como a poesia, a ficção narrativa ou o ensaio, e que queremos que seja o mais diversa possível dentro do contexto do continente europeu. Ou seja, o objetivo é conseguirmos reunir uma antologia na qual estejam representados todos os países que geograficamente pertencem à Europa.